Para a próxima quinta-feira, o repórter Everton Correia tem as informações. Oi, Pauli. A Caixa fez uma programação, então, hoje de 8 até o meio-dia. Esse foi o horário programado para essas mais de 700 agências funcionarem para pagar não só o auxílio emergencial que já está nas contas, ou seja, quem dispõe de conta da Caixa consegue acessar pelos Caixas Eletrônicos e obter esse pagamento, mas também outros auxílios. A gente vai ver agora como foi essa manhã. A agência não ficou tão cheia, mas algumas pessoas vieram aqui porque não é só questão desse auxílio, mas também tem o saque de seguro-desemprego, o seguro-defesa também, o saque do Bolsa Família, entre outros benefícios sociais. O expediente foi voltado mesmo para as partes de serviços sociais disponibilizados para a população. Vale lembrar também que aqui a gente consegue ver um distanciamento que foi programado com esses adesivos amarelos colocados para que as pessoas respeitassem a distância. Por enquanto, a agência tem tranquilidade no atendimento e não foi necessário dar mais orientações. Outro ponto que a gente precisa dar aquela reforçada para quem está em casa é que a Caixa anunciou nessa semana que a segunda parcela do auxílio emergencial vai ser adiantada. Era para o dia 27 e vai ficar agora para o dia 23, quinta-feira dessa semana. Ou seja, quem tinha o auxílio programado para a partir do dia 23 vai poder receber, ao invés de R$ 600, R$ 1.200. Vai ter aí dobrado o valor, já que vai ter o adiantamento. Vale lembrar que o auxílio emergencial é feito em três parcelas. A última vai ser creditada no final do mês de maio. Essa mudança, ou seja, esse adiantamento no valor, não vale para as pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Quem é do Bolsa Família vai seguir o calendário normal com o pagamento nas datas certas, como já haviam sido disponibilizadas e divulgadas anteriormente. Trabalhadores que estão no Cadúnico, mas tiveram cadastro negado, vão poder se cadastrar pelo aplicativo para ser feita uma reavaliação se há direito ou não do benefício. A gente também lembra disso. Além disso, a gente também reforça que as mães-chefes de família, no caso, se estiverem enquadradas aí nesse perfil do recebimento só a partir do dia 23, vão ter não só os R$ 1.200, vão ter agora R$ 2.400,00 creditados na conta. Esse auxílio emergencial que já foi divulgado várias vezes, muitas pessoas vêm lotando agências da Caixa em todo o Brasil, mas a gente reforça que dá para pagar também na lotérica, dá para receber esse valor em lotéricas, algo que inclusive está lá no aplicativo. Quando a pessoa vai em busca de saber se foi aprovado ou não esse valor, já aparece na tela do celular informando que o pagamento não é só efetuado exclusivamente em agências da Caixa espalhadas por todo o Brasil, mas também em lotéricas credenciadas da Caixa. Pauli, volto com você. Obrigada, Eberton. E hoje o Tambor da Gente volta a conversar.